Música Fala meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Ju Evelyn E o vídeo de hoje é mais um vídeo do nosso Ju Todo Dia Então se você tá acompanhando, eu queria muito saber Comenta aqui embaixo, tá bom? Pra eu saber se você realmente tá acompanhando O vídeo de hoje é um vídeo que eu nunca trouxe aqui pro canal Que é o Arrume-se Comigo E eu tô me arrumando porque eu vou ao shopping com os amigos E eu aproveitei, né? Já que eles iam me arrumar Eu falei, eu vou gravar e depois eu vou mostrar pra vocês tudinho Bom, nesse vídeo eu fiz make, cabelo, arrumei o cabelo E também tem o look, tá? E eu espero muito que vocês gostem Então como é um vídeo que eu nunca trouxe Comentem aqui também se vocês gostaram do jeito que eu trouxe Pra que eu possa trazer mais conteúdos desse tipo, tá bom? E agora antes de conferir como foi que eu fiquei assim Eu quero pedir pra você já clicar aqui no gostei Se inscrever aqui no canal se você for nova por aqui E me acompanhar lá no Instagram Porque por lá eu posto muitas fotos E eu passo mais tempo no Instagram do que aqui no YouTube Então eu queria muito que vocês me seguissem também por lá Pra gente ficar o máximo de tempo possível juntas, tá bom? Então agora vamos conferir como que foi esse Arrume-se Comigo E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto